Fala pescador estamos aí agora com mais um vídeo eu sei que vocês gostou de ver as caretas que nós fez naquele primeiro vídeo da pimenta e resolvemos trazer outro vídeo aqui agora da pimenta o desafio da pimenta eu acabei de acordar o negão e aqui estamos com mais pimenta para estar comendo essa pimenta e fazendo cara feia mas isso não esqueça de dar seu joinha para fortalecer o canal e eu vou te apresentar agora estamos na casa do Diego e ele vai estar falando da casa dele aí gente não repara gente estamos no meu barraco aí meu barraquinho é humilde desse jeito quando eu choro aperta um trenzinho aí a lona cai por cima aqui e a lona cai aqui fica por aqui mesmo e onde é que você dorme? Ah nada mesmo por aqui mesmo pelo chão afora põe essas duas cadeiras aqui estica as pernas na outra e xipopa aí a flor e pronto. Então vamos lá lança pergunta. Estão preparados? Pode mandar que aqui já pega já tira no empopa aí vocês dois? Vamos. Isso. Vamos lá. O que é o que é? Quanto mais se tira mais se aumenta. É. Isso é fácil hein? É. Tirar dinheiro do meu bolso não aumenta não. Só aumenta a despesa né? Só. Passa só para o negão. Treina. Errou. Não. Errado. Errou. Sabe o que é? Sabe o que é? O buraco. Quanto mais se tira mais se aumenta. Mas não. Mas não. É igual a vordia. É mentira pura. Mostra para a câmera que agora nós vamos estar ligados 100%. É. Vamos ficar de olho aqui ó. Sem parar. Tem a pimenta hein? Olha gente a pimenta aí viu? Vai passar veneno hoje não. Aquele dia ela passa veneno. Vamos lá. Vamos lá para a próxima pergunta então? Vamos mano. Tá com o pau na mão. Fala. O que é o que é? Quanto mais cresce mais baixo fica. Vai lá pescador. Agora só vê. Você tem que acertar ou senão vai comer pimenta de todo jeito. Que mais cresce mais fica pequeno. É mais baixo. Mas você também tá arrancando essas perguntas da onde meu querido? Porque eu vou te falar com você. Essa eu não sei também não. E é o que? É rabo. É rabo? Quanto mais cresce mais baixo fica. Ficar de olho no moço aí que... Tá feio o moço aí ó. Fica de olho nele aí Diego. Daga na boca moço. Martiga o trem. Cadê? Mostra a boquinha para os nossos telespectadores aqui. Olha. Giroso aí hein. Vai. Tá com o pau na mágoa. Manda mais outro. Vamos lá para a próxima pergunta então? Preparados? Tá com o pau na mágoa. Já olhou para alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Mesmo atravessando o rio não se molha. Renato. Opa. Essa daí você vai comer negão. Pum. Assombra. Errou. Não. Vai. Atravessando o rio não se molha. Não. Tomou engraçado. É a ponte. Essa pergunta está errada. Não. Está certa. Achou que eu ia comer né? Quem comeu o pessoal? Foi ele. Quem por último é melhor né? Dessa vez não tem caô para ele. Dessa. De novo a segunda assim no rabiola da outra. Rabiola. Vamos na seguida. Martiga o trem. Joga para dentro. Engola. Deixa o pau calha a folha. Tá com o pau na máquina de novo DJ? Então vamos lá para a próxima? Essa é um pouco difícil hein? Vai lá. O que é o que é? Se alimenta de léguas. Se alimenta de léguas? O que é o que é que se alimenta de léguas? Vai lá Diego. É. Estou pensando. Tem que pensar. Calma. Se alimenta de léguas. É Diego. Eu não posso falar. Não vou na pergunta. Eu tenho que só responder. O que é que se alimenta só de léguas? Só responder essa pergunta. Eu vou tomar para dentro. Se Renato responder. Eu vou tomar mesmo assim. Então eu vou fazer o seguinte. Na verdade você pode passar para ele. Ele tem que responder. Se não responder ele come. Então eu vou fazer o seguinte. Se ele responder eu vou comer. Se eu responder errado eu vou comer. Então eu vou deixar com ele pessoal. Isso mesmo. O que se alimenta de léguas? Isso. Que gôme. Errou. 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 Não. É papaléguas. De papaléguas. Mas esse trem aí. Esse trem aí. Também cabe. Depois eu vou ver no vídeo. Pode ver. Perdeu no vídeo lá. Dudu. Pode dar uma dancinha da pimenta. Essa é a dança da pimenta? É a dança da pimenta do Renato hoje. É pessoal. Hoje é a terceira. Hoje não teve para o Maranda é o Gato. Maranda é o Gato hoje não teve para ele não. Restam quantas pimentas aí? Só duas viu pessoal. Quem vai comer as duas hein? Meu amigo aqui ó. Pode engolir esse trem. Carinha bonita hein? É moço. Tá com o pó na máquina. Vamos lá hein? Tomara que esse seja o último quadro dessa pimenta. Que eu não aguento mais de comer pimenta desse caralho. Chega de pimenta. Vamos lá. Não quero pimenta mais não. O que é o que é? Todo mês tem menos abril. Vai lá Renato. Todo mês tem menos abril? Isso. É do caramba. Se eu posso chutar então eu vou chutar para o meu parceiro. Mibes homem de preto agora né? Põe o oxe agora e responde essa pergunta que eu quero ver você comendo pimenta. Todo mês tem... Menos abril. Menos abril. Isso. Tem nenhuma dica não? Não. Não tem dica. Porque é pimenta. Todo mês tem. Todo mês tem menos abril. Não sabe? É... Céu. What? Errou. O que é o céu? Pimenta. O que é o céu? Pimenta. É o que é só se ver? Mais uma. Ai meu Deus do céu. Ele vai andar assim pessoal quando comer pimenta. Eu paro aí. Que isso. É o... Mais pimentinha meu gente. Olha já. Mais dica. Isso mesmo. Mostra. Nossa senhora. Estou vigia. Antes de nós irmos para a última pergunta O nosso canal Está tendo os resultados bem legais E um inscrito Mandou fazer uma pergunta para vocês E eu como Estava olhando ali Eu falei, eu vou fazer as perguntas para vocês Posso fazer essa pergunta? Ele disse o seguinte Se vocês gostam de laranja Estava arrumando treta para o nosso lado, hein, parceiro Rapaz Eu vou falar para ele Tem o nome desse inscrito? É Antônio Eu vou falar para ele Antônio, laranja eu gosto Tem laranja Lima, laranja Bahia Qual mais laranja? Laranja Pera Laranja Pera Agora eu não sei qual laranja você quer decifrar, né? Não, ele perguntou se você gosta de laranja Só isso Eu gosto de laranja, sim Você gosta de laranja? Se eu gostei de laranja, eu também gosto de laranja Então ele falou assim Então eu vou dar um saco para vocês chuparem Rapaz Se a faca caber para me cortar Pode trazer até dois E se a faca caber para me descascar ela Pode trazer até dois Porque eu chupo é tudo Então tá bom Então vamos lá para a última pergunta Vocês queriam deixar alguma resposta para esse nosso inscrito? Ah, rapaz Falar com ele assim Eu, seu Antônio Fale o seguinte Traz um saco, não Traz dois Que tem uma faca amolada Aí se ela descascar igual laranja normal Vai dar pão Agora se não for Eu corto ela fora, né? E eu já vou falar para você, Antônio É o seguinte Já que você me fez essa pergunta aí Eu quero saber da resposta depois no comentário Em cima de ti Eu trepo fazendo meu vai e vem O leite contigo fica o gosto comigo vem E não deixe de dar a resposta aí não Para ver se você sabe Valeu, Antônio Tamo junto Vamos lá para a próxima resposta Vamos lá O que é o que é? Pode passar diante do sol Sem fazer sombra Vamos lá Agora é a vez do Renato, né? É do Diego 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 Passar diante do sol Sem fazer sombra? Isso Rapaz Sempre tem coisa de tempo Passar diante do sol Não faz sombra Aqui Eu faço Ah, mas meu cabelo não pode Com cabelo Pô gente Eu vou fazer o seguinte Meu amigo comeu três pimentas Eu comi duas Então eu vou fazer o seguinte Se ele acertar eu vou comer mais um Vai ficar três a três Tá de salcatua Entendeu? Agora se ele não acertar Ele vai comer quatro Então eu vou fazer o seguinte Chuta a bola, Romário Passa na sombra e não morre Como é que é? Passa na sombra Passa na frente do sol e não faz sombra Sem fazer sombra Passa na frente do sol e sem fazer sombra Isso aí você vai comer a pimenta Não manda Tá com parada Aí, é o vento Boa Acerta a resposta Pimenta negra Pode deixar o amigo Sozinho Não, eu vou ter que comer Pimenta negra A perninha vai ficar assim Ficou de quantos? Quatro a quatro? Eu ganhei Não, três a três É três É sete perguntas Ah, então o editor vai deixar aí no vídeo Quanto que ficou, tá bom? É só Fizemos mais outro vídeo da pimenta Espero que esse encerrou Porque já não aguento mais pimenta O rosguento tá pra gente Não aguenta nem ver banheiro De nada Porque no outro dia que a pessoa sofre Tá ok? Mas dá seu like aí Deixa o joinha aí Nós agradece aí, viu?